Lá em Campo Grande, pulseirinha, um acidente de trânsito. Acabou na morte de um jovem motociclista, ô doge. Vamos ver os detalhes, vamos lá. O que aconteceu agora pela manhã na rua 26 de agosto com a Ayanduí, região central aqui de Campo Grande, fica próximo ali ao Horto Florestal. E segundo informações de testemunhas que estiveram no local, o ônibus seguia, ele fez uma conversão à direita e na pressa, esse motociclista acabou fazendo uma ultrapassagem indevida. Foi quando o ônibus bateu na lateral dessa moto. Com o impacto da batida, o rapaz acabou sendo arrastado por mais de 10 metros e por conta da gravidade dos ferimentos, infelizmente, ele morreu. A polícia de trânsito esteve ali na região, inclusive está acompanhando, fazendo a perícia no local, várias testemunhas curiosas que estiveram ali presentes. e o rapaz foi identificado como Leandro Alves, de 33 anos. Mais uma vítima fatal de acidente de trânsito, infelizmente.